Oi gente, tudo bom? Finalmente tô voltando com os vídeos de dicas de Disney, principalmente Disney com criança. Minha viagem já foi faz tempo, mas são dicas que sempre são úteis, então eu quis mesmo assim dividir com vocês. Pra quem não viu, semana passada eu postei aqui no canal o vlog do Animal Kingdom, já tá aqui, dá uma olhadinha lá depois. E hoje eu vim dar as dicas do Animal Kingdom pra quem tá indo com criança pequena. Eu já dei bastante dicas no vídeo do vlog e eu queria só dar umas dicas a mais e reforçar algumas dicas dos outros vídeos. Pra quem não viu, tem dicas do Magic Kingdom e da Universal já aqui no canal. E eu vou fazer essas dicas de todos os parques. Se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer parque, pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu respondo, ou lá ou no próximo vídeo. Então, é o seguinte, as dicas gerais que são pra todos os parques, que eu sempre falo. Primeiro, pra você que tá indo com criança pequena, leve um carrinho. Não compensa alugar carrinho nos parques, são caros. Então, ou leva o carrinho aqui do Brasil, ou compra um carrinho simples no Walmart, que é bem barato, ou compra um carrinho legal que você queira. Mas leva carrinho, os parques são grandes e cansativos pras crianças. Minha dica pro Animal Kingdom é, não deixe esse parque de fora. Muita gente deixa de fazer esse parque achando que não é muito legal. Ele é bem legal e principalmente pra quem tá indo com criança pequena. Primeiro porque, se for no verão, que é muito sol, muito calor, é um parque com muita sombra, então é bem mais tranquilo. É um parque que fecha cedo e que não tem tantas atrações assim, então geralmente você faz ele em menos tempo e fica menos cansativo. E é um parque que as crianças adoram, porque tem bastante brinquedo pra criança, bastante musical e teatro, que as crianças podem assistir e costumam gostar. E tem bicho que a maioria das crianças amam. Então eu vou falar aqui quais foram as minhas escolhas pro Fast Pass. Lembrando que o Fast Pass é aquele negócio que você agenda pelo site ou pelo aplicativo. Meu conselho é agendar antes, você pode agendar até 30 dias antes da sua viagem e faça isso porque eles acabam mesmo. Minha segunda dica pro Fast Pass, você agendou lá seus três, todo mundo tem direito a três Fast Pass cada ingresso do parque. Agenda seus três Fast Pass com um mês de antecedência pros brinquedos que você mais tem vontade de ir. E a minha dica é agende os Fast Pass que sobra um tempo depois que você usou os três à tarde. Por quê? Depois de você ter usado os três Fast Pass lá no parque mesmo, ou nos totens que tem no parque, ou no aplicativo da Disney, você pode agendar mais um Fast Pass. Depois que você usar esse quarto, que seria, você pode agendar mais um. e tem muito parque que dá pra fazer bastante brinquedo assim. Eu fiz isso e foi ótimo. Deu super certo e a gente aproveitou bem mais. Minhas escolhas pro Animal Kingdom foi o... Deixa eu... Vou dar uma coladinha aqui. O Kilimanjaro. Ele é aquele safari que você vai sentado, tipo, num caminhãozinho, assim, num trailer, ele é aberto dos lados. Tem ele no vlog. E ele vai passando por um safari, onde você vê elefante, girafa, nossa, um monte de bicho hipopótamo. A Malu amou. É um brinquedo super legal pra ir com criança. É super legal pra todas as idades. E sim, dependendo do horário, tem uma fila grande. Então, vale a pena marcar Fast Pass, porque é um brinquedo imperdível. No vídeo, no vlog que vocês vão ver, o brinquedo tava fechado. Eu fiquei, nossa, super decepcionada, porque, pra mim, é o brinquedo mais legal do Animal Kingdom. Mas a nossa sorte é que depois ele abriu e daí deu tudo certo. Segundo brinquedo que eu agendei Fast Pass, não era bem um brinquedo. É o Adventure Outpost. É onde fica o Mickey e a Minnie. E você pode agendar Fast Pass pra tirar foto com os dois. E eles estão vestidos de... safari. É, safari. Sabe aquela roupinha verde? Então, como não é sempre que você consegue encontrar os personagens pelos parques. Às vezes vocês encontram e a fila tá muito grande. Eu quis, muito pela Malu, agendar esse Fast Pass pra ter a foto com o Mickey e a Minnie. Eu agendei em dois parques esse Fast Pass e foi bem legal, assim, pra tirar foto. Nesse, se eu não me engano, também tinha a Margarida... Tinha mais algum personagem. Ele fica logo no começo do parque, né? Quando você entra no parque, tem a árvore da vida. E ele fica bem pertinho dali. Então, foi o primeiro Fast Pass que eu agendei. Porque daí a gente já eliminou esse super rapidinho. Vai lá tirar foto e pronto. E eu agendei um Fast Pass só pra nós adultos. Porque a Malu não entrava nesse brinquedo. Que era... Dinossauro. É como se fosse uma montanha russa. Bem tranquila, bem levezinha. Acredito que crianças de mais ou menos um metro já entrem. E eu não gostei muito. Não achei que valeu o Fast Pass, assim. É um brinquedo um pouquinho mais radical do parque. Pra quem é radical, como eu, não tem nada, assim, muito extraordinário. Mas foi legal, assim. Não sei se eu agendi... É que o Animal Kingdom não tem muitas atrações pra você agendar Fast Pass. Então, valeu a pena, assim, pra não pegar fila. Falando de brinquedos que as crianças... Que os pequenininhos, né? Quando eu falo pequenos, menor de 3 anos, não vão. Mas é imperdível. É a montanha russa do Everest. O meu marido, ele morre de medo de montanha russa. Não foi nada. E aí eu enchi muito o saco dele. E ele foi comigo e ele amou que iria ter ido de novo. O que que eu fiz? Nós fomos nesses três Fast Pass. Sobrou tempo. Eu entrei no aplicativo e tinha horário pra Everest. E eu marquei lá mesmo. Então, foi o nosso quarto Fast Pass. Foi a Everest. E, nossa, é uma montanha russa não tão radical e muito legal. Com uma temática show de bola. Então, eu aconselho todo mundo ir. Quando você tá entrando no parque, na Árvore da Vida... Isso eu só descobri depois da primeira vez que eu fui. A primeira vez eu nem vi que tinha um brinquedo lá. Mas dentro da Árvore da Vida, assim, embaixo... Ou atrás, não sei explicar bem. Tem um cinema 4D do... Acho que é Vida de Inseto. Oi, Formiguinha. Vida de Inseto, é. E é um cinema 4D bem legal, cheio de efeitos especiais. Pode ir de qualquer idade. A Malu foi. Porém, eu não aconselho levar a criança pequenininha. Me arrependi de levar a Malu, porque dá bastante medo. Porque é escuro. A cadeira parece que tá passando coisa na cadeira. A espirra água. A Malu se assustou um pouco, mas foi tranquilo. Assim, é um brinquedo bem legal. Para as crianças, assim, um pouquinho mais corajosas. É bem bacana. O parque tem vários trilhas e vários espaços, assim, onde você pode ver os animais. Tem um lugar que você entra, assim, vai andando, vendo vários bichos andando mesmo. Tem os gorilas. Tem um monte de bicho. Tem tigre. É bem legal de ver. As crianças gostam. Tem um espaço que é só com pássaros totalmente solto, assim. Então, você entra como se fosse num viveiro e vê os pássaros. Muito bom. O parque é um lugar legal para tirar foto. É um parque muito bonito. Para quem tá indo agora, a partir de maio, agora de 2017, vai ter a área nova da Pandora. Eu tô doida para conhecer, doida para ver. Diz que tá muito legal. Eu ainda não sei quais atrações que tem lá. E o que mais que tem no parque que é legal de ver? Ah, tem a Cali River. Gente, eu sou péssima no inglês. Já falei nos outros vídeos. Esse brinquedo nós não fomos. Tava com uma fila muito grande, porque tava calor. É um brinquedo que molha. Diz que molha muito. Então, assim, no inverno não é tão aconselhável. Como a gente foi muito brinquedo de água, a gente decidiu não ir nesse, que a fila tava, acho que 60, 70 minutos. Assim, nós não fomos. Mas diz que é bem legal, assim. Não dá pra ir os pequenos também. Bem, lá tem o espetáculo, o musical do Rei Leão, né? Que é imperdível. Ele é, acho que é, depois do Kilimanjaro, a minha atração favorita do Animal Kingdom. É lindo. É muito emocionante. É fora de sério. Chega cedo, assim, pega o Times Guide, vê os horários. Chega um pouco cedo, porque se você pega a fila no começo, você pega lugares melhores, porque lá você vai preenchendo os lugares, pra você não ficar tão lá em cima. É ótimo pra todas as idades. A Malu amou. Olha, é imperdível esse. Se você for no parque, não pode deixar de ir nesse. E tem o do Nemo. Nessa última vez que nós fomos, estava fechado, infelizmente. Mas também é show de bola. É um teatro com bonecos do Nemo, mas musical também. Lindo, lindo, lindo. E ótimo pra ir com criança pequena. Então, minhas dicas pro Animal Kingdom são essas. Não esquece Fast Pass, não esquece carrinho. Leva bastante água. E é um parque muito legal pra ir com criança. Agora vai ter atrações novas. Ah, eu lembrei. Tanto no vídeo, eu mostrei bastante. Lá tem um playground na parte dos dinossauros. Que é fantástica. Cheio de escorregador, de lugar pra escalar, pra subir. Pra todas as idades. Tem um escorregador bem pequenininho pra crianças que começaram a andar agora. E o mais legal é que o chão é todo acochoado. Muito acochoado. Então as crianças podem cair, que não vão se machucar. É um lugar que, pros pais que tem crianças um pouquinho mais velhas, eles podem sentar e descansar enquanto as crianças correm e brincam. Porque é um lugar fechado. E é bem legal. Lá na área do dinossauro também tem... Pra tirar foto com o pateta. E tem um que parece o Dumbo. Que é aqueles aviõezinhos que ficam rodando um pouco mais alto. Mas esse de dinossauro também é legal pros pequenos. Então essas são minhas dicas pra quem tá indo com criança pequena. Na entrada do parque tem um restaurante muito legal. Que eu não vou me lembrar o nome agora. Bom, eu vou pôr aqui no vídeo o nome. Bem na entradinha do parque. Ou pra quem não quer ir no parque, a entrada é independente. E é um restaurante temático lindo, lindo, lindo. Também bem legal pra quem quiser uma refeição assim, diferente, num restaurante temático. Essas são as minhas dicas do Animal Kingdom. Espero que vocês gostem. Semana que vem... Deixa eu ver... Ou ainda essa semana, acho que essa semana, na quinta-feira, eu vou postar o vídeo, acho que do Hollywood. E depois as dicas. E espero que vocês gostem. Qualquer coisa, deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima.